Apaixonados? Ex-BBBs Amanda e Cara de Sapato definem data para assumir romance mais antes de começar esse vídeo. Pra você que é novo aqui no canal, se inscreva e ative todas as notificações pra não perder nenhuma notícia aqui do canal, deixe o seu gostei. Ex-participantes do BBB 23, Amanda e Cara de Sapato definem data para anunciar namoro, diz Jornal. É, ao que tudo indica, o namoro dos ex-BBBs Amanda Meireles e Cara de Sapato é mais verdadeiro do que os fãs imaginavam. No último sábado, novos detalhes sobre o romance secreto agitaram as redes sociais. Agora, a informação que circula é de que a médica e o lutador de MMA estão tão apaixonados que à noite, antes de ir redormir, eles sempre conversam por vídeo. O famoso, por sua vez, deseja bom dia diariamente para a loira. A notícia foi dada pelo jornal Extra, que ainda revelou que os pombinhos estão recebendo total apoio de seus familiares. Vale lembrar que eles estão se relacionando à distância, já que Sapato está morando nos Estados Unidos. De acordo com fontes próximas do casal, os dois ex-BBBs estariam aguardando ansiosamente o reencontro, que deve acontecer no próximo dia dos namorados, 12 de junho, mês em que eles estariam planejando assumir o namoro publicamente. Além disso, Sapato estaria fazendo de tudo para conseguir uma folga nos treinos e vir ao Brasil até a data especial. Enquanto isso, a campeã do BBB 23 está tentando providenciar seu visto americano, para que ela possa viajar para encontrá-lo sempre que necessário. Vale lembrar que Cara de Sapato e Amanda Meireles começaram a se aproximar durante o confinamento no reality da Globo. Mas tudo nunca passou de amizade. Aqui fora, no entanto, a dupla ganhou inúmeros fãs que shipam e acreditam no casal. Ainda não deixou o seu gostei? Esse é o momento. Obrigado por assistir mais um vídeo.